Adivinha quem é que tá doente? Êêêê! Todos estamos. Gente, eu não sei se vocês acompanharam no Instagram. A gente tentando ser chique. A gente queria muito ser chique. A gente tentando descansar. Não, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Primeiro deu tudo errado, depois deu tudo certo. Só que, pra quem não sabe, tem que explicar. Pra quem não sabe, nós fomos pra Fernando de Noronha. A viagem planejada desde o início do ano. Um sonho de todo mundo, né? Fazer um perrengue chique. Só que meu primeiro lugar que eu conheci foi o hospital. A casinha branca de Fernando de Noronha. Olha só, gente. E eu voltei assim, sinusitada. Vai ter vlog? Vai ter vlog. Porque aqui a gente mostra. Não tem chiqueza aqui. A gente tenta, tá? A gente tentou ser chique. A gente tá tentando muito se misturar, mas não dá. Vem uma coisa da nossa essência. Ai, gente. Ó, eu vou ler a história tossindo. E quem ri, não tá certo. No céu vai ter problema. E eu tô aqui com o nariz entupido. Isso, ela entupida, coitada. Uma sinusitada aqui. Mas vamos dar uma olhada nos seguidores? Na história dos seguidores? Que eu tenho tempo já que a gente não conta a história. E o nome da história é o seguinte. Mandei a patroa com seis reais pro universo. Isso, gente. Não sei. O que ela vai fazer com seis reais no universo? Não sei. Mas a gente vai ler agora. Oi, Medrado. Sou uma super fã de vocês. Passei pelo Facebook e vi um vídeo. E nunca mais parei de assistir. Muito obrigado. Confesso que penso igual a Su. Mas age igual a Fran. Ai, coitada. Tá fazendo terapia. Nunca... Ih... Não sei se esse vídeo vai sair, não. A gente vai conseguir até o final. Minha filha também é super fã. Bora pra história. Eu moro em uma cidade pequena no interior. Com apenas oito mil habitantes. Ih, amor. Oito mil habitantes é Fernando Noronha. Não, Fernando Noronha são três. São três. Mas os moradores falaram que são oito. É em Fernando Noronha. Quer ver? Como toda cidade pequena, a fofoca passa na frente. Cidade grande também, tá? A falta de emprego também. Cidade grande também, tá? Eu, desde nova, sempre fui muito trabalhadeira. E muito independente. Eu consegui um emprego na prefeitura por lá. E fiquei por três anos. E saí por conta de um concurso público que, infelizmente, não passei. Uma família famosa, dona de farmácia, loja... Farmácia, loja? Farmácia, loja. O que é isso? Compre uma blusa e ganha um remédio pra alergia? O que é isso? Dona de uma farmácia barra loja na minha cidade e me chamou pra trabalhar na loja de roupas delas. Ah, tá. Eles têm loja e farmácia. Entendi, entendi. Trabalho de meio período. Guardem essa informação. Eu, como estava precisando muito, aceitei. Sabe aquele tipo de pessoa que é super simpática, que é mil amores? Elas são esses tipos de pessoas. Mas a dica que eu dou é não confundir amizade com profissão. Porque a pessoa pode ser muito simpática, muito famosa, muito... Qual a palavra? Muito dada. Muito dada. Quando o assunto é pessoal, mas quando o negócio é dinheiro, dá treta. Quer ver um exemplo? Eu e Suelen. Tá pronto. Porque quando a gente começou a trabalhar junto, eu reclamava alguma coisa do trabalho, e o Suelen começava a chorar. É verdade. Ai, meu Deus. Eu não sabia separar. E eu explicando, Suelen? Que isso? Que isso, garoto? Aqui agora não é seu marido, não. Aqui agora é seu sócio. Seu sócio. Aí quando acabava, o marido vinha. Enfim. E ela pronto. Trabalhava de oito às treze e meio salário. A falta de consideração começou quando começaram a pedir pra fazer horas extras e falavam que ia pagar. Ah, só que não anotavam. Simples, anota você, meu irmão. É, você que tinha que anotar tudo. A função não é dela. Mas eu anotaria. É, porque o interesse é seu. Pra evitar. E no dito pagamento do primeiro mês, pagaram só setecentos, meio salário. Era pra ser setecentos e seis. Você fez horas extras de só seis reais. Pagaram só setecentos, meio salário. Era pra ser setecentos e seis. Sempre ficavam faltando seis reais mais as horas extras. Ah, não entendi. O salário seria setecentos e seis e ainda tinha as horas extras. Eles não pagavam as horas extras e nem pagavam os seis reais. Ai, gente. Pelo amor de Deus. Olha, uma vez esqueci seis reais. Tá. Todo mês. Todo mês. Aí é falta de consideração, né? Era dali que eu tirava meu sustento e não falavam, falaram nada das minhas horas extras. Na hora que falei sobre isso com eles, falaram que iam perguntar pra contadora. No segundo mês, mudaram meu horário de oito, meia às onze e de umas três e meia com o mesmo salário e nunca chegaram no horário. Era sempre quatro e meia. Ah, então você tinha que ficar pra elas chegarem. Uhum. Atrasava. Ou seja, uma hora a mais por dia. Pagava seis reais a menos. Não tinha hora extra e agora trabalhava uma hora a mais. Eu falei sobre isso, eu anotei no papel. Com muito custo eles pagaram. Só que, além disso, tinha o abuso que era o pano de chão. Tinha o abuso que era o pano de chão. Se eu quisesse lavar, tinha que levar... Lavar o pano de chão da loja? Se eu quisesse lavar, tinha que levar pra minha casa. É isso mesmo que vocês estão lendo. Na loja não tinha um desinfetante. Não tinha nada pra limpar. Gente, eu não gosto de sujeira. Ué, eles também deviam gostar não, né? Eu também não gosto, mas aí não é meu, é o trabalho dos outros, né? Gente, já... Suelen? Você acaba de sair do seu trabalho, tem que levar o pano de chão sujo do seu trabalho pra lavar na sua casa. Não tinha nada pra limpar. Além disso, quando elas atendiam no horário que eu não estava, simplesmente deixavam todas as roupas no balcão pra eu guardar. Me deixava sem água... Sem água uma semana. Água? Me deixava sem água uma semana. Pra lavar o pano de chão ou pra beber água? Não sei, eu não sei, não sei... Não sei mais o que achar. A água acabava, não tinham coragem de levar mais. É pra beber, Suelen. É pra beber. Gente, que trabalho é esse que não tem água. Fora sacolas de condicional que eram extremamente pesadas. Essa eu não entendi. Sacolas de quê, Cô? Meu Deus. Você trabalhava numa loja ou numa cadeia? É. Fora as sacolas de condicional que eram extremamente... Eu não entendi. Se vocês entenderam, escrevam aqui. Mas essas sacolas eram pesadas, tá? E foi assim por uns cinco meses. Eu aguentando muito abuso de mãe e filha, que se achavam superior a todos e pagavam de mim simpatia. A gota d'água foi o dia que eu precisei fazer um exame. Eu avisei um dia antes. Aí elas fizeram ficar até as 18 horas pra pagar as horas desse dia de exame. Ué? E aí eu e as horas de uma hora todo dia que você deixava lá de graça? Sendo que pegar o atestado era meu direito. É simples assim. Deixa eu te ensinar como é que faz, ó. Quando você tá no atestado, quando você tá doente pra fazer algum exame, você vai chegar no seu RH. Aí eu falo assim, ó. Aqui, ó. Fim. Não tem muito o que fazer. Nesse dia eu chorei muito. Fiz meu exame e pedi conta. Só que aí foi outro problema. Não estava conseguindo ninguém pra ficar lá. Eu tive que ficar duas semanas. Aí é um acordo que você faz, né? Aí eu acho que tem que ser feito esse acordo mesmo. Aí não tem muito pra onde correr, porque você não tá muito afim, né? Exatamente. De trabalhar depois. É horrível, gente. Você pedir demissão, eu tenho que ficar. Meu Deus do céu. Vocês já passaram por isso? É horrível, horrível. Mesmo assim, quando eu saí, não tinha outra pessoa. No dia que eu saí, mandei mensagem pra contadora. Me pagaram meu acerto, porque eu corri atrás. Sabe os seis reais? Mandei pro universo, haha. Foram cinco meses e meio de muita burra. Hoje estou em um serviço e muito feliz. Deus tenha honrado. Que bom. Beijos, Medrado. Amo vocês. Tchau da sua. Tchau da sua. Tá nasalado, gente. Ó, mas não foram seis reais. Foram seis reais por cinco meses. Isso que dá trinta reais. Ah, não importa. Tá dizendo que é... Importa sim. Não, tô falando não importa quanto que seja. Tá dizendo que vai pagar aquilo, tem que pagar aquilo. Exatamente. Ah, tá devendo um real. Dane-se. Está escrito que tem que pagar um real. Tem que pagar um real. Agora, a verdade é... Se eu for entrar na Juju pra reaver seis reais por mês, eu vou gastar mais que isso. É, fora as coisas ali de deixar sem água, essas coisas todas, né? É, exatamente. Aí são outros que entram. Mas eu concordo. Tem que... Seis reais tem que pagar. Eu voltaria atrás. Não voltaria não. Por seis reais não voltaria não. Não. Minha paz é mais cara que isso. É verdade. Gente, vocês arranjariam confusão por seis reais? A seguidora não arranjou. Meu impulso todo é pra dizer sim. Eu não arranjaria não. Não é por seis reais. Eu acho que Franklin arrumaria mais que eu. Eu também acho. Mas eu não vi nada, eu desistiria. Era só pra atormentar a pessoa. Mas enfim. Ó, com seis reais eu compro um negocinho pra tosse. E com trinta, eu compro o quê? Um negocinho pro nariz, pra desentupir. Ó, eu fiquei aí no horário e você tá... Nossa, tá caro, hein? E é isso, gente. Quer mandar sua história? Manda sua história pra gente ler. Eu espero que nos próximos vídeos a gente esteja bom. Não vai estar. A gente vai gravar mais agora, então vai ter algum. Então se a gente tossir nos próximos, fique sabendo que é por causa disso, tá bom? Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Vai, eu sei que fala tchau. Olha o meu tchau, gente. Tô muito ferrada.